Bom dia gente, vamos lavar umas panelas aqui, ó gente, isso aqui é meu sabão líquido Não uso detergente não, viu? Aqui eu faço tudo, detergente, sabão é tudo Aqui ó, ó, sabão branquinho, branquinho, ó Isso é uma beleza pra lavar os pratos, lavar as panelas É lavar a panela pra tirar gordura, viu gente? Isso aqui, pra lavar a panela pra dar brilho, ele não dá brilho não, viu? Bom dia aí pra todo mundo, bora cuidar, ó Olha isso aqui, limpa tudo, tira tudo gordura Super bom, maravilhoso, ó Vocês tão vendo aí, ó Pra lavar roupa, tapete, panchão, lavar quintal, limpar a casa com ele, lavar banheiro Pra tudo é ótimo, põe a roupa de molho, ó Olha gente, tô brincando não, viu? É, aqui é assim, gosto, tudo aqui é, quase tudo aqui é caseiro Cresci assim, meu povo, minha mãe ensinando Quer dizer, minha mãe fazia, né? A gente ia vendo e aprendia muita coisa Cresci com minha mãe fazendo sabão Fazendo de tudo, né? Que era tudo feito em casa Ó gente, ó Que benção que fica, ó Gente, hoje amanheceu frio aqui Sabe como é que é, né? São Paulo, terra da garoa É uma semana de frio e garoa E um dia de sol Pra arrebentar A cabeça de tanto calor Olha, fica limpinho Tira toda a gordura Agora Pra arear a panela Olha aqui Aqui, ó Eu tiro a gordura, tudo das panelas Eu vou mostrar pra vocês aqui Que arear a panela Não dá certo Mas eu tiro todas as gorduras das panelas com ele Pra arear a panela Ele dá uma emperrada aqui Não vai de jeito nenhum Olha, gente Ele fica Ele tira tudo O brilho da panela Ele fica opaco Ó Ele não presta pra arear a panela Vocês querem ver aqui, ó Ó como que fica Tá vendo? Ele apenas Ó, vocês estão vendo? Ele apenas Tira a gordura Tira bem Tira bem Parear as nossas panelas Que é o nosso sabãozinho caseiro Maravilhoso Ó Esse aqui é uma benção Não precisa nem esfregar muito, ó Que ele já Já modificou aqui, ó Minha pia tá balançando aqui, ó Balançando aqui Olha, gente Olha, gente Só Pra Dar uma Ó Olha Olha aqui Como que muda as coisas Agora Pra lavar prato Não tem igual Ó Vocês estão vendo? Como que mudou? Muda, gente Ele é bom pra tirar gordura Aqui dentro tá suja, hein Porque eu não lavei É Pra tirar gordura Ele é bom Mas Pra lavar Panela Não é muito legal, não Ó Aqui, ó Prato Aqui, ó Olha que beleza Olha Maravilha Muito bom Eu vou ensinar vocês aí no canal Tá? Lavar Quem tem filho aí Marido Que trabalha É Mecânica Roça Sabe Que suja bastante Motorista Meu marido era motorista de ônibus Sabe As camisas Todo dia tinha que trocar Camisa Por causa do Do volante Que arredia tudo Colarinha Então nem se fala, né Todo dia tinha que trocar Olha isso aqui, ó Então fica uma beleza Pra lavar As roupas Põe no tanquinho Põe na máquina Ah, aqui Aqui eu nem compro sabão em pó, gente Muito difícil Acho que eu compro sabão em pó De um quilo Aqui eu passo cinco meses Com um quilo de sabão em pó Até esqueço que tem sabão em pó De tanto que eu uso isso aqui Pra fazer De tudo De tudo De tudo Dentro de casa De tudo Desde roupa Limpeza Aí a As minhas noras Me ajudam aqui Bater ele Na verdade Se você colocar eles No tanquinho Ele bate tudinho Depois dele pronto Põe lá no tanquinho Ele bate Gente, dá sabão, viu Dá sabão Que vocês nem queiram saber Que é um monte de sabão Um monte mesmo Eu fiz quase cem litros De sabão Com dois litros Com três litros De óleo Só E um litro de solda E dois litros De álcool Álcool Aí o álcool Eu comprei o meu álcool No posto Eu comprei aqui no posto Gente, tô fazendo teste De uma receita aqui Parece que tá ficando bom Porque o cheiro Tá maravilhoso Aí eu falei assim Eu vou fazer o teste Faz muito tempo Que eu não faço Depois eu volto E faço com as meninas E os meninos Porque eu sei Que tem bastante homem No canal Homem que gosta de cozinhar Homem que gosta de costurar Homem que faz Tudo Igual nós fazemos E tem deles Que fala até melhor Tem cada cozinheiro Que é uma benção Mas depois eu volto Pra mostrar pra vocês Feliz nessa semana E é isso aí Tá? Já já eu volto Pra nós fazer Essa delícia Que tá ali no forno Tá cheirando Tá gostoso É Esse é o teste Tá bom? Deus abençoe a todos Fiquem todos Na paz Do Senhor Jesus Amém? Que Deus Dê um dia de paz Pra nós todos Em nome de Jesus Fiquem aqui, tá? Deus abençoe Fica com Deus